Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Milton Dantunes. É sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. E hoje, lógico, mais uma vez a gente vai te manter informado, atualizado sobre pautas essenciais para a qualidade de vida que você tanto almeja, tá? Principalmente se você é aposentado, pensionista, servidor público, alguém que recebe benefício de prestação continuada. Então, é essencial que você possa se manter sempre ligadinho aqui com a gente, tá? Eu sou o Milton Dantunes, esse é o nome do nosso canal também. Você que ainda não me conhece, eu sou jornalista, tenho desenvolvido ao longo de meses um trabalho direcionado em pautas específicas para que a gente possa dar atenção especial a você. No geral, a maioria das pessoas que são aposentadas ou pensionistas são idosos, são pessoas a partir dos 50 anos, mas nós temos defendido os direitos, né, de pessoas que estão aposentadas, independente da idade, independente da situação que você se encontra. Nosso foco é te ajudar. Diferente de outros canais, nós não simplesmente damos notícias, nós temos feito a notícia acontecer. Vem sendo assim com o 14º salário, ideia que surgiu também desse canal, juntamente com o canal do Dr. Sandro, com o canal do Felipe Brito Oficial. Nós temos unido nossas forças em causas específicas para vocês, tá? E aí é importantíssimo que você seja essa outra parte essencial para que o nosso trabalho de união possa se consolidar através de um sucesso esperado por todos, tá bom? Se você não é inscrito, tá chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e garante ficar sempre atualizado sobre tudo, tá bom? Se puder, deixa o teu like, ele é essencial para que a gente possa multiplicar essa informação para outras pessoas, tá bom? Comentário, se for possível, e a tua sugestão para outras pautas que a gente vem defendendo ou pautas novas que você possa sugerir aqui também no nosso canal, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês um bate-bola de tirar dúvidas ou de mostrar algumas diferenças básicas entre a medida provisória que está para ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e que trará o aumento da margem do crédito consignado em 5%. Diante, né, do projeto de lei que foi protocolado essa semana, eu vou estar apresentando ele daqui a pouquinho para vocês, pelo deputado Pompeu de Matos, que trata da margem social. São diferenças importantíssimas e que você precisa entender para que aí você coloque na balança e veja o que vai ser mais importante, o que é que é mais interessante para você, a margem social ou a medida provisória, e aí a gente vai falar sobre alguns parâmetros para que você possa entender. Acompanhe a gente rapidinho. Olha só, o projeto de lei número 4732, agora, 2020, desculpa, acabou de ser protocolado, né, pelo deputado Pompeu de Matos, e olha só, pessoal, já começam as diferenças logo aqui no início, tá, do texto. Ele dispõe, né, sobre a concessão de linha especial de crédito consignado, tá, para aposentados pensionistas do regime geral de previdência social, servidores públicos ativos e inativos, sejam eles municipais, estaduais, federais e seus respectivos pensionistas. Também estão inclusos na modalidade de margem social, os militares ativos e inativos, como está aqui no texto, né, seus respectivos também pensionistas, né, e diante aí de que? Em virtude da calamidade pública causada pelo coronavírus. Pessoal, está no decreto legislativo número 6, né, de 20 de março, e que, nos 12 meses subsequentes pós-pandemia continuará em vigor. Aí, a gente já mostra algumas diferenças, tá? Quem tem acesso e está aguardando a medida provisória ser assinada, para que possa ter acesso a esses 5%, você já deve entender que o decreto de calamidade pública, ele está previsto para acabar agora no final do ano, em dezembro. Caso isso ocorra e essa medida provisória não seja aprovada lá no Senado e lá na Câmara, você certamente vai ficar com o seu, com a sua margem de crédito negativa. Isso já é um grande problema, porque essa margem se manterá negativa por longos anos, tá bom? Isso já é um grande problema. Então, aí a gente vai apresentar algumas outras pequenas diferenças que vai fazer com que você entenda se, de fato, é importante. Nós entendemos, sim, que é importante tanto a medida provisória, né, para que ela saia do papel e vire uma realidade diante da demora que vem acontecendo, mas é importante também que você coloque no seu entendimento que solucionar o teu problema agora não te livra de um possível problema mais tarde, no sentido de você adquirir uma dívida a longo prazo e que essa dívida possa também te deixar com uma margem negativa, tá? Então, isso é importante demais que você entenda. Aqui a gente traz a informação dos bancos que estão sendo direcionados para serem os intermediários a disponibilizar os valores que virá do governo e não dos bancos, tá? Aí já é uma primeira justificativa para que entenda-se que os juros desse crédito especial é extremamente menor, justamente porque ele não é um empréstimo oferecido pelo banco. O banco apenas está intermediando os valores que vem do governo, tá? Você sabe que os juros do empréstimo consignado é de 1,8, 1,8 ao mês, né, chegando a pouco mais de 24% ao ano. Nessa modalidade de crédito especial, né, de 5% também, o juros será de 5% ao ano. Havia no texto anterior a informação de que seria de 2,5%, mas, infelizmente, eles alteraram e continua agora nesse novo, nessa nova formação do texto em 5%, que ainda é infinitamente menor do que 24% ao ano, tá? Ou seja, ao mês você pagaria 0,21 e agora passa a ser 0,42% ao mês, menos de 1%, pessoal. Então, ainda extremamente vantajoso. Mas o que eu quero chamar a atenção principal de vocês está aqui, ó. O crédito disponibilizado sobre o pressuposto do CAPT observará as seguintes condições. Limite a ser liberado de, no máximo, 20 mil reais, tá? Por beneficiário, isso é importante, pra que realmente esse crédito seja direcionado pra pessoas que realmente precisam, e não pra empresas ou coisa do tipo, tá? O crédito liberado nos termos desse artigo terá a carência máxima de até 120 dias para início de pagamento, ou seja, é outra grande diferença. Nessa modalidade de margem especial aqui, né, margem social, você, ao pegar esse valor, você terá 120 dias, quatro meses para começar a pagar, isso aí já é um grande diferencial, tá bom? A contratação poderá ser efetuada até 12 meses após o término do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto número 6, de 20 de março de 2020. Significa o quê? O decreto, ele tem prazo final agora em dezembro de 2020. Isso significa que você terá acesso a essa modalidade de consignado social, de margem social, até o final do próximo ano, pessoal. Mesmo que você não pegue agora, você tem todo o ano de 2021 pra ter acesso a esse crédito especial, tá? Como eu já havia dito pra vocês, a taxa efetiva de juros não excederá 5% ao ano. Antes, na proposta inicial da gente era de 2,5, tá? Mas houve essa alteração, o que não diminui, né, a qualidade total, né, do modelo apresentado aqui por mim. O montante de recursos a ser disponibilizado para concessão da linha de crédito consignado especial, referida no CAPUT, né, deste artigo, será equivalente àquele autorizado em dotação própria na Lei Orçamentária Anual de 2021, tá? O Conselho Monetário Nacional regulamentará todas as condições e procedimentos que estiverem previstas nesta lei. A linha especial de crédito consignado deverá ser liberada diretamente pelas instituições financeiras, as quais deverão priorizar o atendimento digital na contratação das operações de que trata este artigo. É importante dizer também que os bancos que estarão fazendo esse direcionamento são os bancos públicos, né, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, os bancos regionais também, tá? Para que se facilite esse acesso, assim como foi o caso do crédito do auxílio emergencial. Os empréstimos dessa linha de crédito estarão isentos de pagamento de impostos sobre operações financeiras, ou seja, você não vai pagar também IOF. É vedada a cobrança de quaisquer taxas, tarifas, comissões, serviços de terceiros, taxas de retorno ou demais modalidades de cobranças durante a liberação do crédito. A margem especial de crédito consignado nos termos do artigo 1º dessa lei não se submete ao percentual máximo atualmente estabelecido por lei. A modalidade de crédito previsto, previsto nesta lei, em hipótese alguma, poderá ter o valor da sua parcela excedente ao limite de 5% do valor da remuneração de benefícios ou proventos do beneficiário, tá? Deixa eu trazer mais algumas diferenças. Algumas perguntas, por exemplo. Milton, eu posso ter acesso à medida, à margem da medida provisória, caso seja aprovada, e também a esse crédito especial na margem social? Pode, sim. Você pode ter acesso a uma coisa e a outra coisa. O que você precisa verificar, de fato, de direito, é se realmente vai ser interessante para você pegar as duas coisas, caso você realmente consiga resolver a sua vida financeira com uma das duas vias de acesso ao crédito. O que eu estou querendo dizer é, administre com muita inteligência essas possibilidades, para que você não se endivide desnecessariamente. Então, isso é muito importante. É notória a diferença, né, de vantagens entre uma coisa e outra. Então, é importante. É importante que você entenda que estamos trabalhando através da medida provisória, apoiando para que ela seja assinada pelo presidente o quanto antes possível. Infelizmente, ainda não tem hora, data, nem dia, mas a gente acredita que, sim, o andamento é de que, pelo que a gente vem acompanhando nos bastidores, essa margem deve sair, sim, através da medida provisória, mas ela não isenta o processo que já está acontecendo de andamento da margem social, extremamente mais vantajosa para você, tá? Então, é importante que você entenda essas pequenas diferenças. Certamente, a gente vai trazer muito mais diferenças, muito mais pormenores, muito mais tiradas de dúvidas, seja aqui em vídeo ou em nossas lives, mas é importante que você entenda que o nosso trabalho, como eu já disse agora há pouco, ele não limita-se a trazermos informações. Essa ideia é mais uma ideia fomentada aí por, né, por nosso trabalho em equipe, né, juntamente com o doutor Sandro, com o Felipe Brito, nós não nos cansamos de trabalhar, de buscarmos formas o mais rápido possível de trazer solução para você. Eu quero fazer uma abertura sobre, para a gente finalizar esse vídeo, após a justificativa, a gente já sabe, né, toda a situação que vocês se encontram como justificativa, mas eu quero, pessoal, trazer só mais esse, essa observação para que eu possa concluir. Quem assina, né, com essa justificativa, quem nos está apoiando, como vem apoiando em outras demandas também, como é o 14º salário, é o deputado Pompeu de Matos, nós estivemos aqui com ele no último sábado, um deputado aguerrido, firme nas suas palavras, né, que busca o melhor para o povo. Infelizmente, eu costumo dizer que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, ou ninguém vai buscar água em poço vazio, isso é uma realidade, né. Hoje, eu estou gravando esse vídeo agora, segunda-feira, dia 28, né, nós tivemos algumas, a gente vem recebendo muitas pedradas, né, diante do que a gente vem defendendo, até antes do nosso trabalho não havia nenhum grupo, não havia nenhum canal específico que defendesse com tanta vontade os direitos dos aposentados, dos idosos, de um modo em geral, e, infelizmente, as pedradas estão acontecendo, mas isso só nos dá mais força para continuarmos trabalhando. O deputado Pompeu de Matos, hoje, foi duramente criticado por um canal, que eu não vou citar o nome, tá, chegando a ser insultado de golpista, um deputado federal sendo chamado de golpista por um canal que, sinceramente, não tem tanta qualificação assim para se achar ofendido diante de um projeto de lei que pode te beneficiar se você é aposentado, pensionista, servidor público, militar. Nosso projeto, ele alcança uma gama de pessoas muito grande, tá, e eu não sei por que cargas d'água esse canal se sentiu ofendido ao ponto de chamar diretamente o nosso querido deputado Pompeu de Matos de golpista. Lógico, talvez ele não tenha sido o objeto direto de interesse a ser afetado, mas acaba sendo porque ele é o autor do projeto, tá, e nós somos atingidos de tabela porque nós o apoiamos, nós trabalhamos no desenvolvimento desse projeto, sempre pensando em você aposentado. Então, é hora de você começar a observar, a analisar melhor quais canais de acesso, quem são os verdadeiros canais que buscam ajuda para você aposentado, pensionista e servidor público. Há muitas segundas intenções em meio a tudo isso e eu quero apenas te convidar a refletir, tá bom? Obrigado se você me acompanhou até aqui, é sempre um prazer ter você com a gente, meu trabalho, meu objetivo é sempre estar aqui disponível 24 horas para poder ajudar você, tá bom? Um beijo, um abraço e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.